Olá, meu nome é Jardel Lucas Garcia, sou mestrando em Pedagogia do e-Learning na Universidade Aberta de Portugal e venho aqui ao Congresso Movimentos Docentes 2021 para apresentar o trabalho intitulado Aprendizagem Colaborativa de Programação e Algoritmos com Replit, Potencialidades Multimodais. Bom, pequeno roteiro aqui do percurso deste trabalho. Primeiro vamos apresentar o contexto onde as práticas descritas aqui ocorreram. Em segundo lugar, conceitos de aprendizagem de algoritmo e ensino remoto. Depois, aprendizagem colaborativa utilizando uma ferramenta chamada Replit e as conclusões que já se pode extrair deste estudo. Bom, o contexto onde essas práticas ocorreram foi num curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas de uma instituição de ensino superior privada. A disciplina onde essas práticas ocorreram foi algoritmos e programação. Tudo isso em um contexto de ensino remoto emergencial em face da pandemia da Covid-19. Todas as práticas ocorreram ao longo deste contexto. A disciplina de algoritmos e programação, ela já possui uma complexidade tida como natural por estudantes e professores dessa área. É uma disciplina que normalmente provoca um impacto, pois vem ali geralmente no primeiro período, segundo período do curso e que é considerada difícil, naturalmente difícil e que tem inclusive influenciado em evasão nos cursos e quando os alunos percebem o nível de complexidade dela, realmente isso costuma ser um desafio. Outros desafios são os requisitos mínimos de hardware e software, pois eles precisam instalar alguns componentes como compiladores, que são esses programas exibidos aí à esquerda, que são programas utilizados para construir outros programas, algoritmos, programar de fato. Em ensino remoto emergencial, nós tivemos como problema a ausência de laboratórios de informática. Como essas práticas poderiam ocorrer? Como o professor conseguiria gerenciar a correta instalação desses requisitos nos computadores dos colegas em casa? E muitos deles nem sequer os possuem ou possuem diferentes hardware, diferentes softwares com diferentes requisitos. Um desafio muito grande. Além deste, a aprendizagem individual e a solidão desses alunos dentro de casa também foi um outro problema que dificultava muito a questão da colaboratividade, trabalho em grupos e aprendizado entre pares. Para solucionar essa problemática foi proposto o uso de uma ferramenta chamada Replit. Essa ferramenta é para a aprendizagem colaborativa, a intencionalidade com a qual foi selecionada. É um software online disponível na internet, não precisa instalar e possui uma versão gratuita muito abrangente. Ele permite, por exemplo, compartilhar código entre alunos e professores, tanto para visualizar quanto para produzir, para escrever esse código. Então isso tudo de maneira síncrona quanto assíncrona, possibilitando até recursos como chat e conversação dentro da própria ferramenta. É uma ferramenta já utilizada bastante no mercado de trabalho, em fábricas de software e contextos de mercado. Os alunos podem então entregar exercícios em tempo real, desenvolver algoritmos em conjunto, utilizando metodologias como o Coding Dojo, por exemplo, nessa na qual os alunos vão revezando entre os exercícios, trocando de duplas para que cada um contribua com suas competências. Podem utilizar tanto computador quanto smartphone e sem precisar instalar absolutamente nada, o que facilita muito o uso. Do ponto de vista do professor, eles conseguem visualizar as telas dos alunos em tempo real, tanto de maneira síncrona quanto assíncrona. Podem receber os exercícios de maneira fácil, organizada, em um único local sem download e upload de arquivos, como normalmente se faz em ambientes virtuais de aprendizagem ou por e-mail. É muito comum nessas disciplinas os alunos escreverem um código ou algoritmo e enviar por e-mail para o professor e ele fazer o download e testar na sua máquina, o que também dá problemas de compatibilidade. Então, esses problemas são eliminados com o uso do Replit, além de tornar a correção e as orientações mais rápidas por parte do professor. Além disso, os alunos conseguem, ao longo da disciplina, montar um portfólio de exercícios de todas as atividades feitas no semestre dentro da própria ferramenta. Bom, como algumas conclusões possíveis, nós temos que, nas práticas no Replit, foram avaliadas muito positivamente, tanto por professores quanto por alunos durante este período, justamente pelas características citadas anteriormente. E essa forma de aprendizagem colaborativa foi fundamental neste período para manter os alunos ali no curso e engajados nas atividades. Nós temos um nível muito alto de entrega de atividades e zero evasão até o presente momento na disciplina. e, embora a aprendizagem colaborativa em si não dependa exclusivamente do uso de tecnologia, a tecnologia pode potencializar situações didáticas como essas para que os alunos e professores possam construir juntos conhecimentos de maneira coletiva e colaborativa, independentemente da modalidade de ensino, seja ela ensino presencial, ensino à distância, ensino híbrido. Então, quero deixar meus agradecimentos aqui ao Congresso Movimentos Docentes 2021. Tenham todos e todas um ótimo evento. Obrigado.